Depois que tu partiu meu grande amor Morreu dentro de mim a esperança Sabendo que jamais tu vai voltar Mandei derreter as alianças E delas fiz uma pequena cruz E no meu peito carrego como lembrança Cruz de aliança No meu peito exposta Simboliza a cruz pesada Que trago nas costas Foi um grande erro Esse amor nosso Tento te esquecer Juro que não posso Neste nosso caso de amor Não sei quem foi o mais prejudicado Você segue o caminho do erro E foi esse seu passo mais errado Por não condenar sua atitude E nesta cruz Cruz de aliança No meu peito exposta Simboliza a cruz pesada Que trago nas costas Foi um grande erro Foi um grande erro Este amor nosso Tento te esquecer Juro que não posso Tento te esquecer Tento te acho O que não fosse P dog skincare Tento te esquecer E não tenho Tento te esquecer Legenda por Sônia Ruberti